Música É, o Repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais da tática do 9º Batalhão Consegue fazer aqui a prisão já do conhecido aqui da região Já que ele fugiu e agora o mandato de prisão foi expedido pelo juiz E aí os policiais localizou ele, estava bem à vontade, né policial? Ele estava bem à vontade e não esperava que o mandato tinha saído contra ele Qual o crime dele aí? Bom, é Evandro, muito conhecido lá no Alto Alegre, na Zona Norte da área do 9º Batalhão É 157 157, e ele dá sempre trabalho lá policial? Ele já teve algumas ocorrências lá envolvendo ele agora Fomos fazer a incursão para localizar um indivíduo que estava alugando a arma lá no setor Já tendo em vista que outro tinha delatado o nome dele Então quando chegamos lá na casa do outro elemento, encontramos esse Evandro Júnior E eu já tinha conhecimento que ele, que rezava contra ele um mandato de prisão pelo 157 157, e agora, ele agora está sendo trazido da central de flagrante Agora para ser cumprido o mandato de prisão já expedido pelo juiz Exatamente, agora vamos apresentar ele aqui na central de flagrante Para que seja procedido aí na forma da lei Evandro, qual é a bronca que você disse? Que você é o 157, você assalta A casa caiu agora, né Evandro? Estava despreocupado, aí viu a viatura da tática do 9º Batalhão Conseguiu fazer a sua prisão, já que o mandato já estava há muito tempo Tem informações aqui, é que existem mais dois mandatos Na realidade são três mandatos de prisão contra ele As vistas da polícia e da justiça já se tornam um elemento de pedigalidade muito grande Porque são três mandatos de prisão Agora está sendo conduzido aqui para a central de flagrante A gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10 A gente resiste aqui para a central de flagrante do Repórter 10